Preparadas para a nova coleção de esmalte da Cora, já adianto pra vocês que as cores estão lindas. Tayane, mulher, como é que é o nome dessa coleção? Coleção Pé na Areia, né meu povo? Composta por 12 esmaltes. E só uma coisa aqui importante, que eu acho que você não se atentou ainda, mas se atente. A antiga embalagem tinha 9ml, viu meu povo? E a nova embalagem, ó como ela é mais gordinha, mais rachanchuda, 10ml de esmalte aí pra você e passar a camadona generosa de esmalte em suas unhas, viu? Olha pra esse aí, filha, coisa linda. E aí vamos simbora ver como eles ficam nas unhas. Esse aí é o caipirinha, olha que lindo, filha. E esse aí, água de coco. Lindo, né? Pra você que ama o azul, esse é o guarda-sol. Olha que azul impactante, minha filha. Ai, Tayane, eu gosto de azul, mas com brilho. Olha esse aí, o nome dele é Luau. E agora, olha a onda, olha a onda. Olha que lindo. E o último esmalte que eu escolhi pra mostrar pra vocês aqui hoje dessa coleção é esse. Surf, surf. Sei lá como vocês queiram chamar, se é surf ou se é surf. O importante é que ele é lindo. Pois esse aí foram seis esmaltes e se prepare que tem a parte 2.